A partir do dia 5 de agosto, passa a ser autorizado o fretamento de vans e micro-ônibus de 8 a 20 passageiros para o transporte de turistas em viagens interestaduais e internacionais. Até agora, era proibido fazer esse tipo de viagem em veículos com menos de 20 lugares. A nova resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres atende a uma reivindicação antiga do setor que acredita que a regra vai impulsionar o turismo de curtas distâncias no país. As viagens devem ter até 540 quilômetros. Por ano, segundo a NTT, são liberadas 308 mil autorizações para viagens interestaduais. E agora, com a entrada das vans e dos micro-ônibus, a expectativa é que esse número aumente. De Brasília, Ana Gabriela Salles.